Olha só vocês aí de novo, rapaz, como é que cês tão? Cês tão bem mesmo? Cês tão bom? Comenta aí como é que cês tão? Como é que foi a semana de vocês? E link do sagrado na mesa, bora que hoje vai ser forra, ou não, não sei, vai ser né, vai ser, vai ser, bora Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal, o canal mais amado da família brasileira, é isso aí Se você não é escuta, né, se inscreve e deixa o like que bora bater 90 casinhos de inscritos, mano, estamos juntos demais, demais, demais E galera, vou começar o vídeo aqui o quê? Meio desculpando, né, porque eu sei que ontem o vídeo ficou com o som do slot muito alto, né Pô, ruim de escutar minha voz e tal, mas o que aconteceu? Eu não sei que bug que deu no OBS, galera Que sempre eu gravo o quê? Uma faixa de áudio da minha voz e uma faixa de áudio do som do slot Aí a gente consegue diminuir, abaixar, aumentar um pouco minha voz, diminuir um pouco do slot, ou aumentar o slot E ontem gravou as duas junto, galera, então não tinha como, o som do slot ficou daquele jeito, não tinha como regular, tá ligado? Mas agora já resolvemos tudo, já tá tudo certo e bora pra mais um bugzão Tô com 6 casinhas aqui na Fresh e, velho, não tem nenhum roteiro, não sei o que eu vou fazer Vamos ver os slots, comprei, bons slots novos? Quero ver os novos, ó, slots quentes, slots novos Vamos ver algum lançamento, se tem alguma coisa diferenciada aí, pra nós estar testando, não sei, mano Eu vi que lançou, galera, vocês se lembram do Big Bass Adventure? Agora lançou novamente, eu acho que deu merda com o nome Big Bass, sei lá, direitos autorais, alguma coisa assim Agora voltou como se é a Bolt Adventure Vamos testar ele, vamos dar uma testadinha aqui, vamos ver se ele continua pagando Eu acho que eu já forrei muito nele, né? Vocês se lembram, uma vez eu peguei um bônus girando, eu acho que deu dois mil e pouco e pagou Não me lembro, foi uma coisa assim, eu sei que pagou Então vamos ver, ó, ganhei até cinco mil xzinhos Ai, ai, nossa, esse energético é doce Vamos começar a tomar água Vamos começar com um bônus de 500 aqui, só pra... Só pra começar O que que tem que acontecer, galera? Tem que vir os pescadores, ó, veio o pescador Opa, tá, começou bem Esse pescador roxo, ele pega todos os peixes que apareceram aqui E esse pescador aqui só pega o peixe dessa coluna aqui Ah, só falta vir um pescador Ó Só falta vir um peixe grande, né? Nossa, minha cara tá gigante ali Mano, não comecemos bem, não Tá modo true ativado? Não Ficou muito rápido Mano, bônus de 500 pagou 93 Compramos de 400, vamos ver Seu menor... Opa Ó, veio mais spin, mais rodado Já começa com esse pescador roxo aí do nada, velho Boa, começou 400, tá, beleza, beleza Mano, agora ele vai querer, né? Nossa, o bônus de 400 pagou um peixe de 400 Quintinho 16 Cadê os peixão, velho? Duvido de vir outro retriga agora Quase, quase Ué, vem, vem, nossa Aqui ele pega Cadê, podia vir outro... Ô, veio outro Mano, a galera tem uns caras... Opa, mais umzinho 400 Nossa, boa, lindo Ó, esse roxo pegou 400 E ainda o da fileira pegou 400 Nossa, aqui pagou lindo, hein? Aqui pagou lindo Tem cara que tava comentando o vídeo, galera Que... Ah, ele sabia, ele falou que ia vir o 50x e veio mesmo Mano, eu comento o que eu quero que venha no coisa Que nem eu comentei Vem o retriga Se viesse o retriga, ele ia comentar que eu sabia de alguma coisa, velho Eu quero que venha, né? Se vier... Não é que eu sei de agora Oxe, os caras são louquinhos mesmo Mano Pagou, né? Pagou Será que a gente não consegue pegar um boss no giro? Pra back zona alta Backzinha de 10 Pegar um boss de 1000 Vamos dar 20 giradinhas aqui só pra... No turbo Vai Ó, esse aqui já fez a boinha Agora a gente vai ali no backboozinho Calma lá Calma lá Bônus Eita Eita Como carrega Oxe Ih, será que foi a internet, galera? Deixa eu ver se vai girar Ih Pera aí, pera aí, galera Oxe, o que que deu? Galera, do nada deu erro Vamos ver se é só nesse ou é nos outros também Ó, ia apagar o maxinho ali E deu erro Vamos ver outro novo aqui, galera Esse aqui eu já vi Big Cat Bonanza X mais Royale Olha, olha pro vedrô Fugazo Será que é bom? 10 Fruitata Wins Mano, tem cada slot bizarro, velho Que eu vou ter que contar Arctic Gen Crash Crash Fire Ó, e esse aqui Fire Estão Estão Pag Da Prag Marketing Vamos ver se vai carregar, né? Ó, acho que deu problema Só no No big best De vento ali Ah, não Esse aqui é ruim Com força Mas vou comprar um bônus Vai aqui, né? Um bônus de 400 Descendo aqui, ó Só pra testar o slot Tá 10 rodadinha Vamos testando Vamos ver qual que Que alguns locks fazem Ah, apagou muito 147 O que é que tem que acontecer? Pelo jeito Esse tourinho É o que mais paga Ó 32 Minha Acabou Mano, nem vou comprar Mais bons Isso aqui Esse aqui é ruim Com força Ó Um giradinha Com a Black D11 Tá, deixa aqui Esse aqui é feio Esse aqui é feio Mano, vamos Ó Mine Island Que é o Mano, tinha um da Elk Que eu tinha visto Ó, B Gaming Ice Vamos, velho Vamos ver da B Gaming Provavelmente deve ser Que nem um Sweet Bonanzinha Novo Ó, a mulherzinha De nada Que que é isso? Ah, raspadinha Não me pega, não Não, não, não Raspadinha Não me pega Deixa quieto Pode roiá Ó, tem É outra raspadinha Provavelmente Aqui, ó Esse aqui, ó Esse aqui Eu acho que é legal Elkzinha, né Dá pra dar uma testada Elk Estúdio Muita gente pede Pra jogar esses slots Elk Só que eu não Não dou sorte Nesses slots Vamos diminuir a backzinha Aqui e comprar um bom De 200 Só pra ver como é Que é Depois eu compro Aquele super bônus Ali, de 500 Então Vamos ver se paga Alguma coisa Eita Como vem Eita 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 Pagou o mundo Nossa 5 contos 10 Giradinha Como De praxe Paga muito Não Ah É tipo um sugar rush Zinho Ó Vai conectar aqui, hein Mano Um sugar rush Da Elk Boa Aí que conectou muito Tá, vem Uma bomba Eita 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 96x Calma lá Que é porra Eu acho Não sei Vê um re-trigger Então Pô Aqui conectou Não conectou Agora não conecta Nada lá Né No 90 Tantos X Nossa Pô Aqui não conectou Não Conectou Não Tem que conectar Em cima Né Eita Nós Que vai pagar O mundo Ou não Não sei Tem que conectar Aqui em cima Não vai conectar Nada É certo Que não Tá de sacanagem Pagou 47 Com 200 Quantos X Que Pera aí Mano Vou comprar Esse Super bônus Aqui De quinhentão 192x Vé Ó Ele é legalzinho Mano Eu acho Que tem um potencial Qual que é a diferença Do bônus Pro super bônus Ó Já vem o Já vem o Negocinho De Chupar Multiplicador Eu acho Vem Certo Daí Ou nem Eita Tá acabando Nossa Tomar minha Aguinha Mesmo Ah Tem dois aqui O que que é Dois Chupar tudo Ou não É E aí Não conecta Nada Caralho É Nossa Senhora Parece Que tem um potencial Né Mas daí Chega lá Gemei Gemei Geme Mano Não tá conectando Nada Tá Agora puxou Aquele outro Vai puxar Mano É Cada Slot Que lanço Aí Ó Que pelo amor Hein 500 Conto Tá pagando 13 14 Agora Tá Saco Pegou um 40x Ali Pagou o mundo 140 Pila Tá Sacana Ó Ele começa A ficar Legalzinho Só que ele não Conecta mais Opa Vai Vai Dar o Estouro Ali 176 Pila Ah Aí É Loucura Velho Loucura Vou comprar um bonde 300 aqui Nesse Normal Vamos ver Último bonde Que eu como Nesse slot É que vai Que né Ó Perendo Tá Certo É que já veio Com Não Vem Não Vamos pagar o Vaz Vamos A gente pode Ir No Back Buzinho Né Só Uma Galera Troquei De cadeira Aqui Ó Não sei se vocês viram Ó Ó Aí ó Cadeira Indiferenciada Agora ergonômica Pra não Já tava Me Cagando Nas costas Aquela Cadeira Agora essa aqui Acho que é melhor Já Fica uma posição Melhor E pagar Que é bom Nada Mano Que lotezinho É isso O garrote Dá Ó Que é que vai acontecer Não conecta Nada Pelo amor Mano Larga Demora Eu tenho que testar Pra vocês verem Olha as Desgramas Deslots Que tem Ó Vamos ver Esse X mais Royale 100 Da Provedora Rugazo É Rugazo É Rugazo Vamos ver Qual é a ideia Mano Não adianta A gente tem que jogar Os que a gente Acha que paga Mesmo Porque Testar esses Novos Esses Novos Jogo Participe Sai daqui Não tem bônus Pra comprar Tem que girar Não Deixa quieto Deixa quieto Mano Vamos lá Com esse cara Mano Depois que eu conheci Esse back Que boa Pelo amor Meu Deus O bagulho É viciante Mano Dá vontade Do cara Recuperar Tudo lá Só que As vezes Dá merda Tamo junto Serol Aí ó Conheci por ele Esse negócio Mano Vermelhinho Vermelhinho Mano Sequência Sem erro Sem erro Ó Ó Já começa com o que Ei Quatro E Dois Não Seis Ó Batou Caiu um um aqui Um Não Seis Não Nossa Aí Mais trezentos Mais trezentos E eu vou Continuar No No Vermelho Pronto Pô Vem vermelho Já era Nossa Nós tínhamos que subir Pelo menos Pra uns Dez Casinhos Véi Seis Capa Dez Mano Tava lindo Só que Slot Não paga Mais nada Parece Tá Difícil Tá Boa 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 Tá Beleza Voltou um pouco Agora só uma sequência Véi Uma sequência Agora vai dar o que Ó Ó Essa aqui é brasileira Mano Azul 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 Agora o que vai dar Vermelho Azul Vermelho Azul E a brasileira Mulher Que que tão falando No chat Linda Linda Me apaixone Oxi Os caras São Foda Ah Não Dá uma sequência Véi Mano Pronto Gente No azul Ó Para De falar É É Fudeu Que merda Não adianta Eu sou O melhor jogador De backboard Da face Da terra Empatou Eu achei que tinha ganhado Eu sou Eu sou ruim De conta Galera Prometo É o último Azul Azul Mano Tem que Cair um Azul Agora Véi Vai Só para nós Voltar forte Cinco Beleza Cinco e seis Pronto Nossa Fez o seis Lá É brincadeira Quatro Seis 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 Boa Já era Já era Já era Já era Voltei Voltei Para o seis K Não adianta Aqui é o rei Do backboard Qual Islok A gente vai jogar Agora Vamos nos populares Ai 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 Genra Big Bess Catrinha Vamos Supremezinho Não sei Eu estou Como se fosse Na live Eu estou Sem Sem roteiro As vezes eu crio Um roteiro Aqui Para ver Qual Islok Eu jogo Mas hoje Não tem Nada Vou comprar Um bonuzinho Aqui Desse Até que 100 Conta Mano Recupera O backboard Vou perder Nos Eslok Não Não vou Perder Não Vai Dar Bom Faz a Boa Para Nós Vem Vamos Querer Tá Já Conectou Um azulzinho Lá Um azulzinho Aqui Ó Ae Não Mas os caras Falando E eu sei Eu sei de alguma coisa Os caras comentando É foda Mano 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 Eu Eu Falo Que Eu Quero Que Aconteça No Jogo Mano No Sweet Bonanza Eu Quero Que Vem 50x Eu Vou Falar Mano Agora Vai 50x Agora Mano Agora Vai Conectar Tudo Claro E Daí Se Conecta Se Vem Os caras Falar Mano Eles Saber Alguma Coisa Ele Falou Bem Na Hora Não Mano Eu Tô Sempre Falando Nossa Só Tem Mais Uma Rodada É Isso É Sério Só Tem Mais Uma Nossa Tá Falindo Mano Ou Vem Retrigger Agora Ou Conecta Muitos Bolos Ali Em Cima Ó Já É Vamos Segue Sendo Pagou 300 Galera Eu vou Ter Que Mudar Minha Estratégia Aqui Porque Negócio É Começar A girar Com a Back Out Vamos Fazer Isso Agora Ó Ó Ó Ó Conectar Um cupcake Lá Olha Aqui Vé Esse Se Conectar Se Ali Em cima Ia Fazer A Boa A Boa 16 Pila Mano Comprar Bônus Tá pagando Eu vou Começar A girar Vé Girar Aqui Se não Pagar Aqui Eu vou Girar Opa Pegou É 3 Ou é 4 Pegu Mano Pegu Bônus No giro Vé Bônus De mil Hein Bônus De mil Cara Eu nunca Peguei No giro Esse slot Eu acho Tá Mano Aqui Tem potencial Vé Aqui Tem muito Potencial Tá Já Conecto Um vermelhinho Aqui ó Vermelhinho Boa Caralho Pegar No giro A novidade Mano Tá Aí Tá Bonito Hein Bolinho Bolinho Pra nós Boa Boa Ali em cima Lindo Jujubinha Qualquer coisa Qualquer coisa Que conecta Tá Nossa Nossa Bola ali Lindo Ô Vai pagar Hein Vai pagar Bem isso Aqui Vé No giro Vé Agora uma Vermelho Aqui ó Mais um Vermelhinho Ali em cima Mais um Vermelhinho Em cima Nossa Se conectar Tá Beleza 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 794 Pila Vamos fazer a boa Pra nós Mais um bolinho Se vier um retriga Nós temos ricos Eita Nossa Bolo lindo Bolo lindo Lindo 1400 Mais um Conecta lá em cima Vé Tá Tá 1694 Vé No giro Mano Não gastei nem Sei lá Quanto que eu gastei Mano Esquece Vé Agora Eu vou só Não vou comprar mais nenhum bônus Mano Vou girar só Tentando pegar Bônus Vai Tem mais Mano Bolinho aqui em cima Bolinho aqui em cima Bolinho Bolinho Nossa Um bolinho Um bolinho em cima É isso Conectar já é Ai Cadê 2kz Tá bom Ou não tá bom Rapaz Tem que respeitar Não Falei só E girar ali Pronto Tá Tá bom Bandei mil Pagou dois mil Não Gastei Pra pegar ele Agora Vamos Vamos Opa 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 Hoje tá querendo Eu acho O giro Olha isso Mano Conecta alguma coisa Em cima Nossa Essa fileira Aqui Era Se tivesse Multiplicador Maior Embaixo Tá Beleza Mano Terminado E dá Essas 20 giradas Aqui né Bolinho 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 Caralho Tá lindo Desse Supreme Vé Mano Dá pra chegar Em 10kz Aqui hein Não queria Falar nada Mano Paga 2kz Mais Só isso No giro Aqui ó Na Bonuzinha Agora Bolinho Não Tá Vou dar Só Essas giradas Aqui Não vai Apagar Mais Né Provavelmente 10kz Tá Beleza Mano Qual Outro Slot Pra gente Girar Aqui Pra Apagar Vé Slot Que eu nunca Giro E aí Não Esse Esse aí Era qual Esse Era Pragmat Né Vamos ver A pragmat Vizinha Madão Desquilo Megaways Girando Nunca fui Nunca girei Eu acho Ok Dar umas giradas Nesse slot Bora Bora Nela Apareceu Não foi Por acaso Pega Ó Último Bones E 100 Pagou 33 Agora Eu faço O que Backzinha D10 30 giradas Eu vou Tá 30 giradas Normal Depois Duplico A chance Aqui E dou Mais Mais giradas Gatinho Preto Pra Nós Depois Dá Pra Ir No Big Mano Big Bézinha Quase Big Bézinho Quase Sempre Deu Bom No giro Né Galera Dá Pra Nós Dar Uma Giradinha Nele Tá Mano 10 Casinho Dá Eu acho Que Vai É Só A gente Pegar Um Bonuzinho De Mil Aqui Pagar Mais Dois Mil Olha A Corujinha É Abete D10 Não é Ei É Eu vou Ligar Esse Dupla Recurso Deu Recurso Oportunidade De Ganhar Eu não Acredito Muito Nisso Né Mas Vai Tem Um Que vai Comentar Não Ganhou Porque Não Ligou O Negócio Ali Ou Alguma Coisa Já Quase Meia Hora De Vídeo Gatinho Preto Boa Eita Nossa Achei Que ia Apagar O Mundo Dupliquei Esse Negócio E vou Aumentar Para 15 E Vamos Dar 30 Giradas Ó Casinho Como é Que tá Esse A Depois O Gatinho Ô Meu Fio É Não Sei Se vai Ser Uma Dame Da Skin Que vai Pagar Se não Eu não Vou Comprar Bônus Se não Pagar Agora Nessas 15 Giradas Eu Vou Pegar E Vou Lá No Big Bay Aí Olha Gatinho Preto Mano Bônus Inem 1200 Custa Nada Azim Nossa D Aí Não Vem É Galera Aqui Não Vai Dar Não Esse Doizinho Tá Beleza 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 Vamos Vamos Para Um Starlight Nossa Skybox Fizesse A boa Girando Ele Já Salvou Várias Vezes Vamos No Skybox Depois Eu Vou No Big Bay Se Não Pagar Deixa Não Sei Que Eu Faço Essa Bet Mes Aqui 30 30 Girinho Mano 30 Girinho Skybox Quando ele Quer Ele paga Vem Apareceu Um Bônus Opa Opa 200 Beleza E Eu 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 E aí Vamos dar mais 30 giros com a bet de 15 pila Peguei-me, peguei-me, peguei-me Peguei-me o bônus de 1200 Rapaz, já tava que tá animando Mano, é só querer agora Muito bônus, 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 velho Eita, nois Mais um, mais um, mais um Pô, que... Nossa, achei que ia conectar o mundo Pagou, hein Não conectou, velho Mano, mais um bônusinho, né Ó, agora vem o Wild e não vai vir bônus Um bônusinho Eita, como vem bônus, rapaz Como vem o Wild Um bônus, velho, um bônus... Boa, beleza, beleza, aumentou Mais duas giradinhas gráxas Pra nós Mano, bônus de 1000, velho Tá pagando 80... 100 pilas só Não conectou... Ah, tá de sacanagem Aí é, ó E pagou Pagou nada Ah, mano Bônus de... Ah, velho Sacanagem Mano Não separeu mais nisso Bet de 20 30 girada Ou paga agora Vem o bônusinho, sei lá Ou já era Nossa, velho O bônus de 1200, na verdade Pagou 300 contos Bora, bora Não se tá nada Vim mais um bônus, né Não conectou nada Ó, Skybolt Faz a boa pra nós Eita Dois Bom Ah Caralho Ai, velho Dois Dois Nossa Pudia muito Vim, né Mano Vou comprar um Falei que não ia comprar, né Mas Só um bônus de 500, velho Só pra ver Só pra ver o que que acontece Mano Imagina 500 pagar 2 mil Eu creio, hein Eu creio Cadê o bônus? Quando começa a largar muito o yield, galera É ruim É ruim que não vem bônus, velho Pô, não tem nada a ver Porque agora veio dois do nada Ó, já veio mais outro Beleza Já veio mais três do nada agora Bora Boa Boa Aqui pagou Um pouquinho Mais dois bônus, velho Mais dois bônus, dois bônus Ah, velho Tô ficando Tá, mais um Só mais um Só mais um Vim Não adianta Não adianta Não adianta Mano O finaleiro agora Vou meter o louco aqui no Big Bass Extreme Qual que é o melhor, será? Mano, no Extreme A gente não joga mais Nunca mais jogou, né Vamos nele Vamos nele Vamos tentar pegar um bônus no giro Imagina agora a gente pega o bônus máximo No... Numa... 50x Algo que Pera aí Pera aí Back D20 Turbo Só vou responder uma mensagem Ei Mano, se ele pegar um bônusinho de 2k aqui Bora, 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 bora Pega, pega, mano Mano Eu não quero descer essa banca, não Se a gente chegar em 6k Eu paro Eu compro um bônus de mil aqui Pronto Aí Todo mundo fica feliz Ah, velho Não giro, mano E se eu ligar esse negócio aqui Será que vem mesmo? 30 giradas com esse ligado Mesmo que baixe, D Ah, achei que... Achei que havia um bônus do nada Vezes 10 Tá Eita Como baixo Mano, é que se treme também, né? Sei lá É não, velho Mano Um bônus de mil agora pra finale Ele já era Ou paga ou não paga Se não pagar Eu termino com 4,300 aqui Se pagar Vamos ver quanto que pode pagar Já tá com 37 minutos de vídeo, galera Ó, mais um pescador Mais rodada Mais peixe Mais peixe Ó, agora Se não vier a bota aqui É maxuinho Ah, sai daí Ladrão, ladrão Tá, beleza Vamos ver, vamos ver Bônus de mil Uma rodada a mais Vai vir mais peixe Ah, dois peixes fica sempre Ah, beleza Tá Eita Mano, só pagar 5 mil, né? É só isso que eu quero Tá, beleza Mais dois A gente consegue 2x Bora, bora, bora Pescador Vamos, pescador Só mais dois Tá Beleza, beleza Mais umzinho Mais 10 girados Mano, tem 4 giradas Pra vir 1 É impossível que não vai vir, né? Vai vir agora, né? Bora, agora Não, não vai pagar 200 Ele vai vir 1 agora, ó Última girada Veio Ah, é brincadeira É brincadeira, mano É isso aí Já era, já era Mano, só Só esse Finaleirinho aqui, ó Não, tem que fazer, galera É loucura Loucura Até que eu podia ter terminado Com 7kzinha e pouco, né? 8k eu cheguei até Mano E ó Pronto 250 Aqui é o mestre Vermelho Vocês veem como tem análise, né? Eu só abro o negócio e escolho É sorte, velho Não tem Ei Não tô com sorte Tá, vem o 6 então agora Duvido Bom Oxi Opa, opa, opa Calma Calma lá Calma lá Que a gente pode fazer A boa aqui, hein? Ó, empatezinho E vai vir agora o que? Mano Sequência de vermelho agora Pronto E vier um vermelhinho Nossa, isso é uma boa E vier um vermelhinho Já vamos pra 5k de novo 2 Tá 6 6 6 6 6 Eu Mano Boa Mano, rapaz Me respeita Eu sou o rei do Do back boom Boa Oxi, tá me tirando, rapaz Tá Ó, pessoa da 7 subindo ali Mano Vermelhinho de novo Pronto 5k, mano Perdi mil pilinhas só Se der ruim Se der bom, a gente continua 2, tá 4 Mano, vem 6 Velho Eu sou Mano, não tem Não tem Me respeita Mano Tá bom pra você ou não dá? A última agora Pra recuperar tudo Mano, agora Todo mundo acha que vai Continuar a sequência de vermelho Mas não vai Vai quebrar agora Pega um quinhentinho aqui Pronto Isso Só isso Pronto Agora um azulzinho pra nós Tá Mano, vem um 1 2 Beleza Mano, vem a mais Eita 2 Só não vencer 4 4 Deu Quanto isso? Ganhemos Mano Esquece Já era Mano Voltei pro nosso 6k Olha só Mano, tem vezes que eu acerto também Rapaz Nas lives Ao vivo O cara só erra tudo Mas tá ligado As vezes dá bom É isso É só sorte Não tem nada Tem cara que vende Não sei o que De não sei o que De isso aqui Vocês viram que é só sorte Ou tu vai Tu tenta ali As vezes dá bom E as vezes dá Tu erra todas Não tem Voltei pro 6k Já era Já temos aí com 42 minutos de vídeo Já tá excelente Só de não perder nada aqui Já tá bom Amanhã tem vídeo novo Não, sábado vai ter vídeo novo Amanhã não vai ter vídeo Mas eu vou gravar amanhã Então é nóis Domingo live E segundo Não, domingo vai ter vídeo Porque é natal Só por causa disso E segunda vai ter a live zona É nóis Tamo junto Um queijo Uma melancia Um abraço também no grande Amo vocês E falou